Vamos conhecer agora a super estação de energia solar portátil capaz de carregar até seu carro elétrico estamos falando da AC300WT ligada a sua super bateria B300 vamos conhecer agora todos os detalhes dessa estação e como é que funciona esse carregamento do carro elétrico que pode te tirar do sufoco em um momento aí que ele descarregar por completo também fique sabendo que essa estação é capaz de manter sua casa por completo com energia durante o apagão então vamos agora para o vídeo e depois a gente volta comentando vejam pessoal como recebemos aqui nossa unidade inversora AC300WT essa super unidade inversora compacta tanto nas versões agora 220V quanto 110V essa aqui que a gente vai testar aqui no canal é a versão 220V ela vem como sempre bem embalada, bem protegida vejam, gosto sempre de mostrar para vocês como eu recebo os cuidados que a Bluette tem ao enviar as estações vamos tirar ela da caixa aqui, vejam que tem proteção superior e proteção inferior contra impactos e na parte superior ainda tem o recipiente aqui, a unidade onde está contido todos os cabos e manuais já retirada aí da embalagem e da caixa pessoal, essa é a AC300 de 3000W nominal 6000W pico que a gente vai conhecer agora de forma detalhada aqui no canal a Bluette está disponibilizando ela na versão 220V, 240V e na 110V, na 100V, 120V AC aqui tem os manuais e os cabos que a gente vai acompanhar agora e lembrando que essa unidade inversora, essa super unidade inversora ela é feita para ser utilizada com a bateria B300 lógico, você pode também utilizar com as B220 da Bluette tem alta compatibilidade com todas as suas baterias mas esse kit aqui é formado de uma unidade inversora AC300 de 3000W nominal 6000W pico e uma bateria B300 essa é a unidade mínima de funcionamento quando você compra o kit e aí você pode depois ter a opção de adicionar mais baterias da B300 ou baterias da B230 para aumentar a autonomia do seu sistema já com nossa super unidade inversora ligada e conectada na B300 a AC300 de 3000W nominal 6000W pico vamos agora conhecer algumas características dessa unidade vamos falar de alguns dados aqui interessantes o peso dessa unidade 21,6kg nós temos aí alguns dados de tamanho, de altura, de espessura temos aqui 52cm por 36cm de altura por 32cm de profundidade ela mantém uma certa compatibilidade aqui com a B300 que também tem seu comprimento de 52cm por 32cm de profundidade sua altura que a B300 é mais baixa, ela é 10cm mais baixa, ela é 26cm para poder você montar o rack do seu sistema com toda a compatibilidade possível na montagem como já falei para vocês pessoal essa é a unidade com saída 220V 220V, 230V já está com o padrão nacional na saída das tomadas são 6 tomadas para ligação em 220V isso na parte AC na parte DC nós temos aí portas USB duas portas USB de 18W e portas USB de 5V 3A que dá aí 15W e a USB-C de 100W de saída nós temos ainda saídas específicas saída de 12V 30A e saída de 24V por 10A ou seja, 240W nessa saída DC 360W nessa saída DC também aí você me pergunta por que eu usaria essas saídas DC? lembrando que em alguns motorhomes nós temos aparelhos aí para funcionar em 12 e 24V bastando apenas você verificar a compatibilidade de corrente de potência até 30A daria mais ou menos aí 360W o que já englobaria aí outros aparelhos, utensílios eletrônicos tranquilamente com essa unidade também temos as duas unidades de carregamento por indução com saída de 15W e quando a unidade já está ligada a gente já tem o funcionamento aí das saídas dos carregadores por indução nossa super unidade inversora ela tem compatibilidade com 4 baterias B300 ou com baterias também do modelo 230 que a gente está utilizando aqui nessa outra unidade e como é que a gente faz a ligação? nós temos duas entradas aqui para PECs de bateria a primeira entrada a gente consegue ligar duas baterias B300 já interligadas elas se interligam e depois faz a conexão individual com o módulo AC300 então são duas baterias ligadas na unidade 1 na entrada BAT 1 e mais duas baterias ligadas na unidade 2 somando aí 4 baterias B300 com mais de 12 kWh de autonomia ou seja, você tem autonomia suficiente para rodar sua casa durante muito e muito tempo com esses módulos de bateria vamos falar um pouquinho de conectividade pessoal a unidade AC300 ela é totalmente compatível aí com os aplicativos da Bluety o mesmo aplicativo que a gente se comunica com a AC200 Max ou AC200P nós também temos a conexão aqui na AC300 basta a gente baixar o aplicativo da Bluety tem o código de barra no próprio manual de instrução após ligar o aplicativo conectar o aplicativo aqui você tem a opção de entrar através do cadastro fazendo um cadastro aí usando e-mail, senha ou uma conexão sem cadastro offline utilizando aí seu Bluetooth ele já reconheceu aqui a unidade a gente clica em cima da unidade e ele vai se conectar proporcionando aí maior conectividade e você pode acompanhar os dados tanto pelo display LCD de alta resolução quanto pelo aplicativo da própria Bluety e uma coisa bacana dessa conectividade pessoal é que a gente pode acompanhar aqui os packs de baterias individualmente você veja aqui a gente fez uma conexão de forma proposital fizemos uma conexão aqui no pack bateria 2 e aqui a gente consegue acompanhar no pack 1 não tem nenhuma bateria no pack 2 existe uma B300 ligada e se tivesse mais baterias a gente tem que acompanhar individualmente cada pack de bateria vamos falar de carregamento pessoal essa unidade pode ser carregada de múltiplas formas por exemplo, placa solar mais corrente alternada vindo aí da concessionária mais um gerador mais bateria de chumbo ácido utilizando aí seu veículo dentre outras formas que a gente pode conectar através desses cabos acessórios e o mais importante é que podemos acumular 5.400 watts hora de carregamento 3.000 watts na entrada AC nós utilizamos esse adaptador e vocês vão ver agora como a gente conecta essa porta AC a gente vai fazer a conexão desse cabo adaptador e que proporciona uma carga de até 3.000 watts só utilizando essa porta com esse adaptador AC podemos ainda fazer o carregamento de mais 2.400 watts utilizando essa entrada DC de 12 a 150 volts por 12 amperes e essa entrada é combinada nós temos aqui o adaptador com duas entradas PV que podem ser combinadas e aí fornece 2.400 watts de carregamento por hora então são 3.000 com o adaptador AC mais 2.400 através da entrada DC com seu super MPPT para aproveitar o máximo do rastreamento de potência tanto dos módulos fotovoltaicos quanto de baterias conectadas a esse adaptador cabe lembrar pessoal que estamos falando aqui de um inversor onda senoidal pura onde a gente vai dar uma verificada aqui na forma de onda na frequência de 60 Hz sem contar na sua configuração de todos esses parâmetros de forma simples através do seu visor talk screen que controla inclusive a ligação da saída DC e AC nós podemos desligar e ligar facilmente todas as entradas e saídas desta unidade inversora aqui na parte de configuração a gente tem acesso a linguagem a tensão de saída nós temos acesso a frequência a prioridade se a gente está usando painéis fotovoltaicos ou outras fontes de carregamento nós temos a opção de controlar a corrente de entrada na entrada AC do controlador utilizar em modo econômico e outras funções e aqui no modo UPS que seria o nosso modo no break ou seja uma fonte de energia ininterrupta a UPS e com essa função UPS ativada você praticamente vai ter sua residência ligada a esta unidade inversora e faltando energia da concessionária ela ativa o seu banco de baterias você vai praticamente estar com a casa conectada a um grande no break vamos agora verificar a forma de onda frequência na nossa unidade já conectada aqui a ponteira de prova na saída AC da unidade inversora vamos ativar a saída AC ativamos a saída AC e a gente tem aqui vamos diminuir nossa escala nós temos aí 60 Hz cravado uma onda senoidal perfeita sem nenhuma interferência harmônica no seu espectro qualidade impressionante nós temos aí os inversores da Blueti com altíssima qualidade na sua onda senoidal pura veja aqui que senoide linda vamos conferir a tensão com o voltímetro também conferindo aqui a tensão de saída com o voltímetro na unidade 2 e exatamente a tensão configurada no display 230 volts no osciloscópio a gente tem uma pequena variação pela forma de medição do osciloscópio mas conferindo aqui no multímetro perfeito então a gente tem 60 Hz onda senoidal pura lembrando que esse display aqui ele fica desligando para economizar energia e depois você pode basta tocar na tela e ele reativa quanto mais energia você economizar aqui você tem disponível para utilização na sua estação agora vamos para o teste de potência da nossa unidade inversora vamos começar agora o teste de potência pessoal mas só lembrando aqui aqui é onde a gente faz a conexão do nosso adaptador AC nesse adaptador AC como eu falei a gente faz um carregamento de até 3000 watts então a gente tem uma fonte interna e a gente só basta plugar aqui o plug o cabo de tomada para fazer o carregamento AC e na parte de baixo o adaptador DC que a gente pode ligar placas solares e ainda bateria de chumbo ácido do veículo fazendo a combinação são 2400 watts de carregamento DC na entrada MPPT mais 3000 watts de carregamento AC agora vamos tirar esses cabos daqui e iniciar nosso teste teste de potência vamos agora realmente iniciar o teste de potência e vamos lembrar só uma observação são 3 kilowatts de saída aqui do inversor e como a gente trabalha com a bateria de 52 volts a gente com 60 amperes hora de corrente a gente já consegue chegar a uma altíssima potência consumida aí por esses aparelhos se nós estivéssemos falando aí de um inversor de 12 volts para poder chegar nos 3000 watts a gente trabalharia com 300 amperes como nós estamos trabalhando com 52 volts então próximo de 60 amperes a gente já atinge aí nossa potência máxima vamos fazer a conexão dessa resistência aqui de aquecimento na saída em uma das saídas AC 220 volts do nosso aparelho e vamos já verificar o monitoramento aqui tudo que ele indica vamos lá fazer a conexão dessa resistência pronto ligamos nossa resistência já começou aqui 1985 watts já começou a ferver aqui e agora vamos ligar nosso fogão de indução em 220 volts na potência 5 já estamos aí com 3100 watts vamos reduzir aqui para o 4 reduzimos aqui para a potência 4 ainda estamos um pouquinho acima da potência do inversor com 3067 mesmo assim ele está funcionando tranquilamente com 3060 watts ele parou de alertar sobre a potência agora quando a gente sobe um pouquinho mais quando a gente sobe aqui para a potência 5 aí ele já passa de 3143 watts e já era para estar alertando sobre a potência porque está acima da potência dele mas ainda está trabalhando aí tranquilamente até sem o alerta 3000 está fervendo já a água são 2000 watts dessa resistência mas 1000 e alguma coisa desse fogão e você vê aí que o inversor está trabalhando acima da potência 3150 watts e tranquilo a gente pode acompanhar aqui no monitoramento pelo telefone pelo aplicativo da BlueT também e a gente vê que está com 3.1 kilowatts consumindo aí da unidade vamos colocar aqui para a gente monitorar ao mesmo tempo 1147 watts 3.1 kilowatt fora fervendo aqui não sei se esse prato vai aguentar essa temperatura se ele vai partir não é feito para isso mas passou no teste de potência com 3141 watts funciona tranquilo aí inicialmente alertou mas depois ainda está trabalhando com uma certa folga são 3 kilowatts pessoal 3000 watts instantâneo 6000 watts pico e você vê que o inversor está funcionando nesse momento aí que eu falei com 150 watts a mais ele desativou o inversor e vamos agora voltar para a potência original da máquina vamos tentar agora reativar automaticamente e a gente nota que ele não ativa automaticamente como acendeu aqui a luz do alarme vamos limpar os alarmes de sobrepotência e de proteção e agora vamos voltar e verificar após a limpeza dos alarmes ele vai ativar automaticamente é isso pessoal com a ativação com a limpeza do alarme aí ele ativa normalmente aqui a saída a resistência já ligou 2000 watts e agora vamos ligar o fogão só que reduzindo para a potência 4 para poder ele trabalhar dentro da margem segura dele que é os 3 kilowatts mas vocês viram aí está fervendo aqui muito forte vou até desligar aqui essa resistência porque eu não sei se o meu prato vai suportar aqui essa alta temperatura mas que com 3000 watts ele trabalha tranquilo com 3150 ele ficou mais de um minuto ainda antes de entrar em proteção vou só relegar aqui a resistência porque está fervendo muito forte aqui mas vejam com 3070 watts ele funciona sem alerta sem nada fervendo a água aqui muito forte e 3 kilowatts trabalha tranquilamente e vocês viram quem chega aos 350 ele ainda passou mais de um minuto trabalhando com uma potência maior do que a nominal e de forma tranquila então aprovado passou da potência e agora vamos comentar um pouquinho sobre o carregamento veicular vejam pessoal sobre o carregamento do seu carro elétrico com essa estação a primeira coisa nós temos aqui um inversor de 3 kilowatts então nós temos carregador veicular compatível com a potência de saída como esse aqui da foto um carregador importado ele pode ter entrada de 110 a 240 volts de tensão e uma corrente até 16 amperes e ele é um carregador que fornece até 3.5 kilowatts e ele possui também um ajuste de corrente de saída com isso você consegue ajustar ele para não mandar mais que 3 kilowatts para o seu veículo totalmente compatível com a potência máxima desse inversor sobre a quantidade de kilowatts que ele vai enviar nós temos uma limitação ao nosso banco de baterias nós temos um inversor que é capaz de acumular 12 kilowatts de disponibilidade energética que você pode enviar para o seu veículo porém se você tiver apenas uma unidade você ainda vai conseguir enviar próximo de 3 kilowatts para a bateria do seu veículo o que significa isso nós temos hoje no Brasil veículos que chegam a ter capacidade de baterias entre 25 30 kilowatts então se você pegar um carro desse geralmente os mini e com uma bateria de até 30 kilowatts e conseguir injetar em torno de 3 kilowatts estamos falando de algo entre 8 a 10% da capacidade da bateria o que pode traduzir entre 5 a 16 quilômetros dependendo do modelo sabemos que não é muita coisa mas 5 a 10 12 16 quilômetros de autonomia a mais já é uma quantidade de quilômetros talvez suficiente para você chegar no seu próximo ponto de recarga e funcionando não como um socorro mas como uma estação off grid em casa você também pode dar uma carga adicional com o seu sistema formado pelo AC300 mais as B300 lembrando que esse inversor pode acumular 4 unidades dessa bateria 12 kilowatts hora de disponibilidade energética reforçando o que em alguns casos pode chegar a mais de 40% da capacidade de sua bateria então sim essa é uma unidade compatível nós temos até outras aqui que apresentamos como AC200 Max porém você teria que reduzir mais ainda a capacidade do carregador limitando aos 2 kilowatts que seria a potência das outras unidades também potentes só que não tão robusta quanto essa essa você consegue utilizar esse carregador que a gente colocou aqui na foto praticamente quase sua potência máxima então você consegue jogar aí quase 3 kilowatts hora para a sua bateria veicular poucas estações tem essa capacidade essa é uma delas beleza e quer ganhar uma estação EB3A da Blueti com a PV120 o que você precisa fazer se inscreve no canal se torna membro como é que faz para se tornar membro R$7,99 por mês se assina como membro além de ajudar o canal a continuar trazendo aulas gratuitas sobre energia solar off grid você participa de vários sorteios e esse que eu estou falando é o do aniversário do canal de 3 anos a Blueti vai entregar para o vencedor um EB3A e uma PV120 no mês de setembro então quer participar desse e de outros sorteios se torne membro e escolha sua centena no post que já está disponível